Oi gente do canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, né? E hoje eu vou gravar um vlog para vocês do que eu estou fazendo, né? Do que eu vou fazer hoje. Um vlog, como sempre, simples, né? Rotina de uma vida comum, como de todo mundo. E eu gostaria de começar esse vídeo de hoje falando algumas coisinhas importantes, né? Para nós. Sobre o quê? Eu queria agradecer vocês, o cuidado que vocês tiveram, né? De ficar me mandando mensagem de que o pisca-pisca lá no meu sofá, que nem é sofá, é a cama da minha filha, né? Que ia pegar fogo, que não sei o quê. Gente, por favor. Eu sou uma mulher velha já, né? Eu tenho 37 anos. Então, eu sei muito bem me cuidar. Eu agradeço de coração que vocês se preocupam comigo. Muito obrigada pela preocupação, né? Mas eu sei muito bem o que deve ser feito, né? O pisca-pisca, a gente só coloca ali de vez em quando, por alguns minutos, para gravar, para fazer uma foto bonita e só. Eu não deixo nada ligado, entomada, entendeu? Então, minha casa não vai pegar fogo, tá? Agradeço o cuidado de vocês, tá bom? Muito obrigada por se preocuparem. Realmente, acidentes acontecem e, sim, a gente precisa tomar muito cuidado, não só com pisca-pisca, apesar de que aquele meu é de LED, então ele não esquenta, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com o carregador e com tudo, né? Com tudo. Acidentes acontecem, às vezes mesmo a gente tomando cuidado ou não. Outra coisa, tem uma palavra de Romanos 15, versículo 7, se eu não me engano. Para quem falou que eu preciso estudar a Bíblia e ler a respeito de tatuagem e tudo mais, de repente esse capítulo de Romanos sirva para você, né? Então, em Romanos 15, versículo 7, fala Essa palavra está em Romanos 15, versículo 7. E sim, para quem falou que eu preciso estudar a Bíblia, eu já estudei muito a Bíblia, por muitos anos. Eu já li a Bíblia de frente para trás e de trás para frente, como eu já falei para vocês. Mas a gente não basta ler a Bíblia, a gente tem que interpretar o que a Bíblia nos fala, a palavra de Deus. Então, nós estamos em pleno século XXI e a pessoa vem me falar que eu preciso estudar sobre tatuagem, né? Quem é você para falar que eu preciso estudar sobre tatuagem? O corpo é de quem? A vida é de quem? Eu falei para vocês que esse canal, eu quero ser luz na vida das pessoas. E ainda existem pessoas que querem doutrinar outras pessoas. Doutrina não é legal, porque esse Deus que julga, que culpa, que é maldoso, que é cruel, né? Esse Deus, para mim, não é o meu Deus. O meu Deus é o Deus que aceita todas as pessoas do jeito que elas são. Porque Deus, Ele quer o seu coração. Ele quer a sua alma. Ele quer a sua bondade. Então, o nosso corpo, você querendo ou não, a gente querendo ou não ser eterno, vai apodrecer um dia. É só matéria. O que vai ficar é a sua alma, é o seu coração e o que você fez de bom nesse mundo. O que você fez de bom nesse mundo? Eu já fiz várias coisas. E continuo fazendo. E eu estou aqui, como eu disse, né? Deus me deixou aqui, me deu três chances de recomeçar. Não foi à toa. Tá? Então, a única pessoa que poderia falar alguma coisa sobre eu fazer ou não uma tatuagem no meu corpo, essa pessoa já está morta. E, com certeza, ela aceitaria e acharia maravilhoso os desenhos, as minhas tatuagens, porque elas têm um significado para mim muito grande, tá? É uma coisa muito importante, muito séria, que eu falarei em um vídeo, como eu já disse para vocês, que eu vou gravar para uma instituição que me pediu. Eu vou explicar a respeito disso. Então, vamos fazer o quê? Vamos cada um cuidar da nossa vida. Vamos fazer o bem. Vamos ser luz na vida dos outros. Vamos parar de criticar o outro. Isso é errado. A gente está em pleno século XXI. E tem gente que quer doutrinar pessoas, né? A gente tem que procurar a Deus por amor, por querer. Tem muita gente sentada num banco de igreja e que sai de lá e é pior do que pessoas que nunca foram numa igreja. A gente sabe disso. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é o seu coração. Não adianta você falar em Deus, falar nesse Deus que vai me julgar porque eu tenho tatuagem, que vai julgar fulano porque eu uso determinada roupa, que vai julgar a pessoa, que a pessoa vai para o inferno. Para com isso. Parou. Sabe? Se você não gosta de mim, não gosta das minhas tatuagens, não gosta que eu fale aqui de nenhuma igreja, porque eu não falo de igreja, eu falo de Deus. O meu assunto é direto com o pai. Não tem intermédio. Se você não gosta do meu jeito, não gosta das minhas tatuagens, não aceita as minhas tatuagens, você nem sabe da minha vida, você não conhece a minha vida. E eu não conheço da sua. Eu estou aqui para passar coisas boas, para mostrar a minha vida real. Então, vamos ser menos, menos chatos com os outros. Vamos ser pessoas melhores, pessoas de luz, pessoas iluminadas. Sabe? Falar coisas boas para a pessoa, elogiar as pessoas pelo bem que elas fazem. Vamos parar com essa chatice. Tem gente que é chato demais. Quem quiser se desinscrever do meu canal, porque eu tenho tatuagem, tchau. Obrigada pela sua presença. Porque eu sei que mesmo assim tem gente que assiste meus vídeos, mesmo dando dislike, mesmo me odiando, assiste, porque quer ver a minha vida. Para mim, tanto faz. Se você quiser se desinscrever e dar adeus, tchau. Minha vida vai continuar maravilhosa do jeito que ela é, né? Não vai mudar em nada. Agora, se você gosta de mim, pelo meu coração, pela pessoa que eu sou de verdade, pelo que eu transmito aqui de bem e faço bem, eu quero que você fique. Porque eu quero do meu lado pessoas de bem, tá? Pessoas que falem de Deus, sim, mas que respeitem a vida do outro. Vamos respeitar o próximo. Amar o próximo assim como eu vos amei, não é assim? Então vamos seguir, né? Muito obrigada por vocês estarem comigo, aqueles que não julgam, que não são chatos, que não são doutrinadores. Obrigada a vocês, tá? Agora, quem quiser deixar de me seguir, porque eu tenho tatuagem e vem querer me doutrinar, a gente se vê numa próxima. Gente, muito obrigada, tá? Foi só uma conversa aqui, um desabafo. E agora eu vou para o meu passeio maravilhoso, porque a minha viagem está chegando, graças a Deus. Olha como Deus é bom. O meu Deus é bom, né? Meu Deus é maravilhoso, é o Deus de amor, né? Então eu vou fazer meu passeio com a minha filha, com a minha cachorrinha, divertir muito para vocês que querem me ver feliz, tá? Aqueles que não querem me ver feliz, eu sinto muito. I'm sorry, né? Não posso fazer nada. Mas você que me ama do jeito que eu sou, que crê num Deus bom e verdadeiro, você fica aí comigo, não me abandone. E vamos comigo nesse passeio, tá bom? Então, vamos lá passear um pouquinho? Vamos! 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 Música Música Então pessoal, a gente está aqui numa loja popular de roupas A gente vai dar uma olhada nas coisas que tem aqui, nas promoções e ver se tem alguma coisa legal Então vamos lá com a gente, fazendo passeio Música 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 Oi pessoal, nós paramos aqui num pesqueiro que tem a beira da rodovia Música 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 pra vocês verem. Vamos lá! 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 esses vídeos pra vocês não ficarem aí sem ver a minha cara vocês que gostam de ver meus vídeos então eu vou deixar sempre um videozinho pra vocês acompanharem se vocês quiserem se quiserem se inscrever no canal deixar o seu like pra poder receber os vídeos da viagem também, porque eu vou gravar por lá óbvio, né? pra acompanhar todo esse processo da viagem e tudo mais aí vocês precisam se inscrever no canal e assinar o sininho pra poder receber se quiserem também me seguir no meu Instagram eu vou deixar aí embaixo aqui na descrição do vídeo, aqui nessa caixa que tem aqui embaixo o meu Instagram pra vocês seguirem lá, porque às vezes no Instagram dá pra eu postar coisas ao vivo por exemplo, eu tô numa feirinha lá passeando, eu posso gravar ao vivo e vocês estarem acompanhando ali ao vivo agora os vídeos não eu preciso gravar editar pra depois mandar pra vocês verem então se quiserem também me seguir no Instagram baixar lá o aplicativo do Instagram é facinho aí vocês seguem aí embaixo arroba humildecasinha da Lina no Instagram eu agradeço muito vocês por estarem comigo os novos que estão chegando sejam bem-vindos essa é minha vida real eu sou essa pessoa que vocês estão vendo que está lutando pela superação pela motivação e por tornar as pessoas melhores né porque todos nós podemos vencer nessa vida e juntos nós somos mais fortes então Deus abençoe vocês fiquem todos em paz né que a glória de Deus caia sobre a família de todos vocês e eu agradeço muito por tanto amor e tanto carinho que vocês têm me enviado então a gente se vê amanhã num próximo vídeo arrumando finalmente a minha mala vai ser maravilhoso né eu amo vocês obrigada pela amizade e a gente se vê amanhã num próximo vídeo fiquem com Deus um beijo tchau